Well, 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 se você viu o vídeo anterior, você viu, né, que eu mostrei aí como farmar o coração, mas agora, né, mano, você deve estar se perguntando como pega o estilo de luta, será que é só o coração? É o que a gente vai descobrir neste exato momento, então, ó, deixa eu já vir aqui pro lugar que a gente precisa vir, que eu sempre confundo aonde que é, mas é ali do outro lado, tá? Tá? Fica exatamente aqui do outro lado, tá? É só você marcar ali, ó, o arcão principal pra esquerda, o arquinho pra direita, você vai vir aqui no esgoto, tá? Você vai passar por essa parte e aqui você vai vir falar com o nosso queridão, ele tava falando que a gente precisa de um coração e eu quero ver se é só isso que a gente precisa, tá? Tá, ele pediu pra mim, é, 20 demonic wisps, 20 vampire fangs, and two dark fragments, ó, o bom é que dark fragments eu tenho, vampire fangs eu ainda não tenho e tá faltando esse demonic wisps, demonic wisps? Hum, eu acho que isso daqui a gente farma, ah, é, é exatamente o que eu pensava, a gente farma lá no segundo mundo? É, material, dropede de demonic souls, não, a gente farma eles aqui no terceiro mundo mesmo, ah, então é de boa, a gente só precisa ir pra Thriller Bark, né, que é o local, e carai, alguém poderia me levar com a portal, vou me digar Hihi, rapaziada, o Hanson acabou de fazer a boa aqui e eu já consegui, então o que a gente precisa fazer aqui agora? Ó, o Nicholas, ele tá farmando aqui, então eu vou farmar nos, é, os vampiros não é aqui? Pera, ou é lá embaixo, múmia possuída, pera, aqui é o que mesmo? Ah, uma demoníaca, tá, eu preciso dos dentes de vampiro Cara, agora eu não lembro onde que spawna os vampiros, será que tem alguma outra? Pra mim era aqui, pera, o outro item que a gente precisa é os dentes de vampiro, deixa eu ver aqui, vampire, fang, vamos ver onde a gente vai conseguir pegar isso, ainda bem que falta pouco Ah, os vampiros, ah, e os vampiros é lá em Gravestone, lá no primeiro mundo, eu acho É, lá em Gravehard, na verdade, aqui a gente só vai conseguir farmar os, os demonic, né Bom, vou deixar o Nicholas farmando aí, daí depois eu, eu assumo Olha, então se você quiser ir pegar o estilo de luta, mano, já vai preparando, porque olha, farmar isso aqui não tá sendo fácil Tipo, de Buda eu sei que eu farmaria bem melhor, mas eu não tenho outra sound E eu, sinceramente, ainda queria, tipo, ficar mais um tempo com a sound, aproveitar ela e tals, né Ver se realmente ela tem, tem, tem seu valor, tá ligado? E assim, tá faltando um, é, uma fumaça demoníaca, né, que eu acho que é Demons Eu acho que é Demonson, mas eu não sei porque a tradução ficou desse jeito Mas tudo bem, é, vamos ver se a gente consegue pegar aqui Pô, se tiver a sorte, mano, aí ajuda, hein Eu acabei de pegar uma, né, é, e tá bem difícil Eu sei que tem agora os encantamentos que poderiam ajudar a gente nisso, né Mas tá ligado, bom, vamos continuar aqui no, no, no pé de valsa Né, eu só queria falar isso pra vocês, porque, pô, mano, é, tá um pouquinho complicado E, assim, é, eu tento derrotar eles, às vezes, todos de uma vez Porque, tipo, parece que quando eu derroto todos de uma vez, é, a probabilidade de vir é maior Ó, agora como eu tô, aproveitar que eu tô de Sharkman, eu vou, ó Cadê? Ah, me dá a minha fumaça Bom, enfim, rapaziada, só falta mais uma, como eu mostrei aqui Eu vou pegar ela, e daí eu vou partir pro meu próximo local Pra farmar, que é o próximo item que a gente vai precisar Que fica aqui em Grave Hard, né, acho que é assim que fala, no segundo mundo Acho que aqui vai ser de boinha, pô, mano, eu tô muitos levels a mais Deixa eu só juntar eles aqui E a gente precisa de 20 dentes de vampiro Eu já tenho 5, então vai faltar 15 É, eu acredito, mano, que com uma habilidade aqui a gente já tá levando todo mundo, né É, tipo, aqui não, aqui não vai ter, ó, presa de vampiro Aqui não vai ter muita, muito, que fazer muito alvoroço Porque os personagens aqui são bem fracos E é só eles que dropam essa presa de vampiro Eu acabei de voltar, né, do segundo mundo E, velho, farmei, tá Farmei, farmei o farmadinho bonitinho, tá É, tô aqui com os itens, deixa eu mostrar pra vocês Mostrar aqui, ó, bonitinho Vem aqui em Valiosos e Pay, ó Aqui vocês conseguem ver as presas de vampiro, que eu farmei 20 E a fumaça demoníaca, que eu acabei farmando 20 também, tá certo Então todos eles foram farmados das suas devidas ordens, né E agora a gente finalmente pode vir aqui e falar com o nosso queridones A gente, eu não sei se a gente já lançou o coração pra ele Ainda não, né Mas vamos lá, falar com o Chaff É, materiais usados com sucesso Então já liberou E agora eu teria que gastar 5 milhões, mas 5 mil fragmentos, tá Deixa eu vir aqui e ver se a gente entrega o coração Nossa, a gente entrega o coração pra ele Eu não sei se, tipo, vale a pena a gente farmar mais Mas, cara, caso eu tenha oportunidade Eu vou farmar muito mais coração, né Porque, tipo, provavelmente vai servir pra alguma coisa E agora a gente paga aqui os 5 milhões, mais 5 mil fragmentos E temos a Sanguine Art, mano A nova, olha Olha isso aqui Olha isso aqui, mano Você tá doido, cara Nossa, isso aqui é muito louco, mano Meu Deus do céu, ó Caraca, mano Isso que eu nem tô de muda, tá Isso que eu nem tô de muda Mano, olha a velocidade que eu tô batendo isso aqui Meu Deus do céu, rapaziada Olha Deixa eu ver se o senhor hack ele me bate Olha isso Mano, isso aqui é muito roubado, cara Ô, tá batendo de longe Eu não tô mudando Mano, que bagulho era isso aqui, cara Não, você tá maluco Você tá maluco Isso aqui não existe não, mano Não, não O que o Bloxfruits criou? Meu Deus do céu, velho O que esses malucos criaram? Você não vai pra frente Não vai pra trás É rápido pra caramba Olha isso, rapaziada Eu tô sem hack Eu não tô nem de buda, tá ligado? Eu tô de sound Tipo assim, eu não tô trocando de fruta Porque, tipo, eu quero usar sound ainda por mais um tempo Eu já expliquei sobre isso Mas, pô, mano Caraca Pô, se eu pegar aqui Um autocliquezinho Obviamente que eu vou fazer isso aqui agora, né, mano Pegar a maldadezinha do peão, né Vamos colocar aqui E deixa eu ver quanto tempo Mano, vamos lá Olha isso aqui Olha com autoclique Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui, mano Mano Tipo Eles vão nerfar isso aqui Isso aqui não vai ficar assim não, mano Isso aqui tá muito bufado, mano Tipo, cada hit eu tô vendo ali, ó Deixa eu desativar aqui, ó Cada ataque Ó, deixa eu ver Cada ataque tá dando mil e pouco, ó 1950 Nossa, isso aqui eu nem ativei o coiso Tá, 2285 2285 Tá, esse aqui joga pra longe Tá, dá 2300 Nossa, mano Outra fita E, ó, a gente já vai liberar a primeira habilidade Que é o Blood Blood Bane Drain Será que isso aqui drena, tipo, a vida mesmo? Tipo, é... Olha a minha vida Ele recupera a minha... Ah, não Ah, não Isso aqui é muito roubado, velho Tem como a gente segurar? Não, mano Você tá doido Isso aqui não existe, não, mano É, literalmente, o estilo de luta mais da hora E mais apelão de todos os tempos Ah, eu vou upar isso aqui Eu vou E é, meus amigos Liberamos tudo que tinha pra liberar Confesso que eu não testei as habilidades, né? E eu tô bem curioso pra poder testar A Blood Blane, né? Drain, que a gente já testou Ela recupera a vida do inimigo Tipo, drena a vida do inimigo Tipo, isso é muito bom É, deixa eu só ver mais ou menos Quanto de vida ela consegue recuperar Ó A gente tá com 7.300 Vamos ver 7... Foi pra 6.000 A gente recupera mais ou menos 2.400 de vida Tipo, deixa eu ver quanto de dano que eu dei na habilidade Pra entender se é metade do que é coisa Ó, eu acho que é metade, tá? 2.200 Seria o mais lógico ali Tipo, a gente... É, então metade do que a gente lança de dano É o que a gente hila É, deixa eu ver se outras habilidades vão hilar Por exemplo, ó Scarlet Tear Vamos ver, ó Uou Papai Rapaz Curar não curou, né? Mas, que é um negócio louco Deixa eu ver Aqui a gente segura Aqui a gente segura, ó 4.000 Ó Nossa, puxou, tipo, o cara pra mim Nossa, que doideira Tipo, realmente puxou malucones, velho Puxou malucones Vamos, vamos dar um clique só Ó, não, ela puxa Tipo, ela joga pra frente e puxa Tipo, é como se fosse uma garra Muito legal Muito legal mesmo Então a gente tem esse aqui que cura E a gente tem esse aqui, ó Que puxa Pega longe Nossa, e tipo, quando o cara tá longeão lá Manda, tipo, o cara bem pra perto pra gente Pô, isso é bom, mano Pelo menos eu acho que é bom pra, tipo, quem faz comba aí Quem tira os PVP Vamos pegar aqui de perto pra ver o que acontece? É, aqui não deu pra ter muita ideia Porque a gente tava grudado ali no rolê Cara, mas que estilo de luta zica, tá? Vamos ver aqui, ó Aqui dá pra gente testar bem, ó Jogou Nossa, se ele tá perto, manda pra longe E eu acho que se ele tá longe, manda pra perto Caraca Ó, vamos ver aqui, ó Vou pegar de longe, ó É isso mesmo Caramba, que legal Aí a gente tem o C, né Que é a última habilidade A gente pode segurar Nossa Usei Ah Essa é a que... Nossa Essa é aquela que é braba pra caramba, mano Essa habilidade é muito louca Cara, muito, muito Tipo assim O que é... Ela talvez não seja tão boa Tipo, isso... Pra questão de farmar em grupo, né Porque, pô, a única habilidade em grupo Eu acho que é essa Na verdade, não sei Isso aqui dá dano em grupo? É, não Ela é single target Aí a gente tem essa Que ela dá dano em todo mundo, ó Vê o negócio? Nossa Tipo, o pior é que eu nem sei se dá pra correr desse rolê Cara, que legal, mano Que legal Mano Que, tipo, estilo de luta lindo Além de tudo, tipo, é lindo, mano É lindo, é lindo, 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 lindo Ó, o C Eu posso jogar em qualquer lugar Olha, eu posso errar Nossa, pegou os caras ainda Nossa, mano Que roubada, hein, família Essa habilidade aqui Ela é muito roubada Tem essa que cura a vida Mano, tudo nesse personagem é roubado Tipo, o legal que o C Ele pega em todo mundo Então, tipo assim Ó, se liga Vou segurar aqui Isso aqui não muda muita coisa, ó Doze mil de dano Bota fé Aí vai vir uns negócios Aí você joga aqui E aí você ainda joga aqui Caramba Que massa, mano Poxa, o cara O cara veio aqui pra se matar, mano Que doideira, velho Que doideira Mano Sinceramente Melhor estilo de luta ever Melhor estilo de luta separado É... Ó Disparado, quer dizer É... Mano, essa daqui é a habilidade que dá mais dano Só, tipo, da pegada ali dá quatro mil Só dá pegadinha Ó, essa daqui dá quatro mil também Quatro mil e três Obviamente que o C é mais forte, né É... O Z dá quatro... Não, o Z dá mais um pouquinho, né Quatro quatrocentos O X eu acho que é o mais fraco E daí a gente tem a pegadinha, né, mano A pegadinha que é... Ó Vamos lá Quatro mil e cem Aí tem as bolas É... A pegadinha é a mais forte Dá mais ou menos seis K de dano aí Mano, um combo completo aqui desse... Aqui a gente consegue tirar Se ele tira mais ou menos uns... É... Eu consigo tirar treze mil de dano Mano, é muito forte Olha a vida do... Dois combos aqui Mata tudo Não é nem... Nem dois combos É, na verdade só precisa de dois combos Porque... É... Dois combinho Eleva de buenas Cara Não vou trocar Obviamente Porque esse estilo de luta Tá muito forte Então, mano Não perca a oportunidade de pegá-lo Com certeza Tipo, mano Pouquíssimas pessoas tem ele no momento Além de tudo Você pode ser uma das primeiras É só seguir as dicas aí Do canal do Jionzinho Que, mano Tá top Inclusive o meu servidor Tá em um dos vídeos aí atrás Acho que é o primeiro vídeo Que eu falo sobre o Leviathan Então dá uma passadinha lá Mas, rapaziada É isso Sanguine Art pra vocês E, ó Quem pegou Comenta aí E aí E aí E aí